Nossa, que tédio! Vamos fazer uma coisa, Sasuke? Que fome! Sasuke, vamos comer uma coisa? Sasuke, me dá atenção! Não consegue ficar quieto não, cara! Moleque chato, fedorento! Chato? Fedorento? Mas você não sai da minha casa, né? Tá aí, ó. Vai atender. Você acha que manda em mim? Acho. Tá bom, vou lá. Ué, Kakashi? Oi, Naruto, beleza? Kakashi com a caixa? O que é isso? Isso aí, isso aqui é a nova missão de vocês. Missão? Isso aí. Então, Naruto, vamos lá. Senta aqui. Sasuke! Isso, isso. Que droga, mano. Posso nem ver o negócio de... Você só está em missão? Isso aqui é... O maior é meu! Não, não é assim. Não abre ainda, tá? Calma. Vou no banheiro rapidinho e já volto. Tá. Ok? Então, comporta, meninos. Tchau, 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 tchau. Eu acho que é comida. Eu acho que deve ser alguma trollagem dele, hein? Eu tenho certeza que é comida, Sasuke. O que você acha que deve ser? Não sei. Talvez... Uma missão? Uma... Um bergaminho? E se for uma trollagem dele? Foi isso que eu falei, Naruto. Eu não ouvi. Mas por que ele fez com a caixa maior? Deve ter coisa melhor, né? Vamos abrir? Bora! Bora! Opa! Falei, mas não vou fazer isso. Já estavam de molecagem vocês dois, né? Eu não. Então, vamos lá. A missão aqui pra vocês é bem simples, tá? A gente vai abrir essas caixas aqui. Isso, pessoal. Isso mesmo. Isso aqui nós recebemos essa missão aqui importante, que é divulgar o novo celular da Realme, tá? É um GTNio 3. Vocês conhecem o celular? Não. Ainda não. Mas, por que sua caixa maior? Qual que é o seu vinheta? Vai. Vamos abrir? Vamos abrir. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não, não, não. Antes de abrir, rola a vinheta aí. É um celular, Ciseio? Sério? Exatamente. Mano. Antes disso, se inscreve aí no canal. E ativa o sininho. Vamos que vamos, então, fazer esse unboxing aqui desse celular maravilhoso, que recebemos da Realme. Valeu, Realme. Garantô eu não adorando casi um jogo, certo? Desafortuna de TV! Vai botar assim por aí, cara,nispa. O meu mano, aquele, cara, ele vai me derramar Quadrão por aí, eu devo pegaretá para milhar. jo, 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 jo. Tinha mais criança,ome quanto, né? Tinha mais criança que trata de mudar o nosso celular? Vamos que abrindo o pessoal. Essa coloque está toda velha. Eu já consegui. Eu já consegui. Já viu? Com garras de raposo é fácil. O que é que eu faço aqui? Eu morro. Eu abri com a boca. Eu morro também. Abre primeiro. Ué. Já foi? Tem outra caixa dentro da caixa. Eu acho. Mano, gente. É o Mi. Ex. Neruto. A caixa não mudou nada o tamanho. É tudo igual. Viu? Esses caras roubados. Galera. Eu podia jurar que ele deu uma coisa ali. Olha aqui. Eu não sei se vai dar para ler. Olha o que está escrito aqui. Real Mi Naruto. Está o meu nome aqui, galera. Olha que legal. E o Sasuke é meu nome, não é o seu. É porque você é o principal da anime, né? Pelo menos é uma coisa de bom. Assim é mole. Tem que se chamar de caixa anime, não é o Naruto. Calma aí, calma aí. Estou vendo aquele cara que eu pedi assim. Opa, 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 opa. Esse celular é... Vamos destacar, vamos destacar. Puxa. Ah, é assim que se acha. Olha, para quem não sabe esse celular novo, tá? Vai real Mi. Eita, tem mil três. Guarda bem. Mano. Olha isso. Olha a caixa do aparelho que vem. Mano do céu. Mano, isso é um pergaminho, gente. Ó. Dá para focar aí? Eu vou chorar. Está vendo aqui nas blogueiras? Ó, ó, ó. Dá para assistir? Vê se está focando. Focar o quê? Calma aí. Sai. Sai. Vamos lá. Tem um velcrozinho aqui, ó. Você quer mostrar? Mostrar, Naruto. Mer... Eu estava imitando o Sasuke. Aham. Prontinho. Bacana. E agora como que é a tampa aqui, ó. Ó. Ó, ó. Estou trabalhando no couro. Acho que ele vai ficar nesse aqui. Muito maneiro. Muito maneiro. Ah, tem que separar. Ó. Tem que separar primeiro para abrir? Não. Só para tirar aqui. Ah, então... Entendi, entendi. Deixa eu... Deixa eu botar de volta. Eu também vou fechar porque... Fiquei com inveja. Gente, olha esse aqui. Ó. Estou trabalhando no couro, gente. Cara, olha essa caixa. Muito bonito. Muito bonito. Gente, olha esse aqui. Ó. Com o vento já, hein? Brilho. Ó. Com vocês verem aqui certinho. Só a caixa ainda deixou a gente muito feliz, cara. Muito, muito feliz. Porque é lindo. Maravilhoso. Muito linda. Eu acho que vai ser a primeira caixa de celular que eu vou guardar. Muito maravilhoso. Valeu, Realme. Obrigadaça. O símbolo do Uzumaki aqui, ó. Bem na frente. Mais uma vez. Realme. Garoto. Então aqui, vamos puxar. Isso aqui já deve ser o... Caraca. Um manualzinho. Muito lindo. Muito lindo. Aqui, deixa a pontinha aqui. E vamos lá. É o manual. Olha só. Isso aqui é um manual pra cá. Olha aqui que tem, Caraca. Olha, tá. Esse mundo de colar. Isso aqui é aquela parte pra tirar chip, né? Exatamente. Muito maneiro. Muito maneiro. Manual. Ó, gente. Nesse negocinho aqui de chip, vocês não botem na gaveta não. Isso aqui leva no chaveiro, tá? Você bota como chaveiro. Aprendi isso ontem. Quando a mulher lá do... Da Cular, pediu pra mim tirar e eu não tinha como tirar. Porque, né? Eu não tava com ele na hora. Então, vamos aqui, vamos. Assim, ó. Vamos pegar o celular aqui. Antes de pegar o celular, que é a última peça que a gente vai usar, né? Pra mostrar. Vê que tem aqui embaixo aqui, na caixinha. Nossa! Aqui, ó. Ganhou o cabinho, tá? Preto. E... A ponta do USB dele, né? O tipo C. Bota laranja. É laranja, gente! Um minutinho. Danico! Duas pontas só embaixo. Muito maneiro o carregador laranja. É! Ó. Eu nem gosto de laranja. A fonte, 160 Vox. Nossa, isso aqui é pesado. Mas é muito lindo. Eu soube que isso aqui carrega muito rápido. Exatamente. Em 5 minutos, tu carrega múltiplo cento de celular e é muito rápido. Quase 100% em 5 minutos. É. Então, assim... Vamos testar depois isso aí. Aqui é o celular. Tá bom? A capinha transparente, ó. É, tem uma capinha. Mas, cara, acho que eles têm que usar a capinha, né? Eu não vou usar a capinha. Como que eu vou tirar essa lindeza? Eu também não vou. Olha isso aqui, gente. Vamos lá. Esse aqui tá meio... O dado é... E eu tô aqui dentro, eu não vou ver se tem outro no compartimento aqui. Ó. Deixa eu lacrar aqui o celular. Gente, sem brincadeira. Ó. Olha esse celular aqui. Olha. Que coisa mais linda. Ó. Que coisa linda, gente! Ele é todo laranjinha. É. Laranja e preto da cor do narufo, né? Do shippuden. Tá? Ele é mais velho. É uma parte prata. Tem um detalhezinho aqui, ó. De Konoha e de novo. E é o universo Naruto. Gente, é muito bonito. Muito bonito. Muito bonito mesmo o celular. Ó. Não sei se dá pra aparecer aí, mas... É tudo metalizado. Chapinha metalizada. Tudo metalizado. Um brilho perfeito. Capricharam bem no brilho. Aqui a bandana foi muito bom aqui em cima da câmera. Tá pra ver. Nossa! É bandana! É mesmo? Uma bandana de Konoha. Tá vendo? Então, a gente vai ligar o celular aqui agora, né? Porque ninguém ligou ainda. A primeira reação nossa com o celular. E... Ninguém ligou. Tá sendo muito maravilhoso. Só gostei de carregar um pouquinho. Não, tá bom. Tá ligando. Ligou! Ligando o celular. Vamos ver o que aconteceu. Apareceu um... Sim! Já pensou? Pô! Essa mensagem vai explodir em 20 segundos. Nossa! Opa! Começou, né? Então... Da onde veio. Vou ter que mudar aqui. O idioma veio da China, né? Vou ter mostrado. Né? Então... Vai trocar aqui o idioma. O logo da Real Nick. Ó! Só pra ver. Vai trocar. Também vai colocar aqui em inglês. Porque não tem a versão da portuguesa ainda. É. Tem aqui filipino, francês, indonésia, Melaio, TN Viet, deve ser russa aqui, indiano. Mas ainda não tem a versão do português do Brasil. Porque o celular acabou de lançar. Tá? Então... Vamos utilizar o celular em inglês. Tá? Ainda tem que falar na voz. Faz força. Cacá se falar em inglês. Marca as opções. Vamos ver se tá falando em inglês direitinho. Agradeço lá, Real Nick. Inglês. Thank you! Thank you very much, Real Nick. Passe inglês, né? Thank you very much. Real Nick. Thank you very much. É isso. Vamos conectar aqui o Wi-Fi da Konohaus. Exatamente. A gente vai gravar aqui o celular depois, as telinhas separadas, em modo de... Se quiser uma tela, né? Você compra como é com o celular. O celular é... A gente tá testando aqui as fotos. Vamos testar, né? Tô fazendo a selfiezinha aqui. Tá postado dentro do nosso vídeo. Tô aqui na trás, ó. E não oscila, ó. Não oscila, ó. Puta, aqui eu tô... Um X. Dá pra acabar, ó. Isso aí, ó. Narutinho com o celular aqui, ó. Ó, 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 ó. Aqui, ó. Aqui a gente foca um pouquinho, gente. Muito pra cima. Mas assim, ó. Tá muito lindo. Muito, muito. Toma aqui com o Narutinho aqui, ó. O celular na mão dele. Ele vai desbloquear o celular. O seu dedinho. Você tava na câmera? É. Ó. O detalhe dos aplicativos, ó. Tudo diferente. Bonitinho, ó. O telefone pegando fogo. Aqui o Rasengan. Olha lá. O relógio. Tem umas cunazinhas. Gente, tudo perfeito. Tudo lindo. Olha, eu tô gravando com o celular do Naruto. Tá? Pro lado da câmera. Olha só. Ó. Linda a imagem. Agora a selfie, ó. A selfie, ó. Vem, Sasuke. Eu tô aqui. Muito maneiro. Isso aí. Podem ver aqui, ó. Tá funcionando certinho. Eu tô gravando em 1080 pixels. Não tô gravando em 4K. Tá? Vou testar. Tá bom? Então, sim. Vou gravar agora em 4K. Pra vocês terem noção do negócio. Aqui, ó. É a caixa de perto. Caixa do celular. Tá bom? Vocês podem ver aqui, ó. Vou tocar o manual aqui. Ó. É o pergaminho. Ó. É o pergaminho. Realme. Maruto. O celular vem aqui dentro. Muito lindo. Muito lindo. Então... O Maruto tá de bobo aqui com a caixa até agora. Brincando com o pergaminho. Ó. Eu vou dormir abrazado com isso aqui hoje. Eu quero só ver. Vou usar isso em vídeo. Vou usar isso aqui no vídeo. Vou usar isso aqui no vídeo. Tá felizão aqui, ó. Com o pergaminho também, ó. Todo mundo aqui. Gostaram o presente da Realme? Muito. Eu amei. Amei. Natal chegou mais cedo. É. Cara, então... A gente vai usar o celular ainda nesses dias. Vamos divulgar ainda mais o celular. Vamos testar cada aplicativo que tem aqui. Pra saber como funciona. Porque... Recebemos agora o celular. Então... Uma coisa que a gente tem que testar. Tá? Infelizmente, ainda veio só inglês. Após o pessoal que comprou de fora do país que veio o celular, né? Usa o inglês. Pra quem não manja de inglês. Tem que esperar um pouquinho pra atualizar o teu sistema, tá? Mas, galera. Eu nem entendo o inglês direito. Foi bem intuitivo. Consegui fazer bem rapidinho. É só clicar. Tem coisas pequenas que a gente entende já em inglês, assim, do dia a dia. Foi de bom hoje. Mas, né? Muito bom. Faz que nem eu. Pula tudo e depois mexe. Mas, né? Vale muito a pena, sério. Assim, garanto o seu. Porque a Realme veio com um estilo pra arrebentar. Tá maravilhoso. Muito lindo. Obrigado pro pessoal que veio até aqui. Acompanha a gente, tá? Segue a gente aqui no... Se inscreve no YouTube. Ativa o quê? O sininho. É isso aí. Pra saber a atualização nossa. Nosso canal aqui tá vindo agora bombando e... Dá like no vídeo. Dá like no vídeo. Valeu Realme. Thank you, Harry. Thank you. Vem a vinheta aí. Veja. Veja... Z partnered... E aí Vem a vinheta aí. Vem a vinheta aí. Subiriou a vinheta aí... Obrigado.